Quem escolhe seguir este caminho o vê como missão e vocação. A farda é a vestimenta de honra desses homens e mulheres que dedicam as suas vidas à proteção de nossa pátria, à manutenção da paz e à ordem em nossa sociedade. A gente sempre diz que o militar normalmente nasce no coração, né? Então, embora seja oriundo de uma família toda de civis, sempre gostei, me identifiquei, é uma profissão de vocação. Eu cresci com essa vocação e não tinha como ser diferente. Eu sempre tive muita paixão pela segurança pública e eu tive a oportunidade de entrar na Polícia Militar, na Gloriosa, e me identifiquei muito com o serviço e sempre a serviço da população. Em reconhecimento ao valor e à bravura desses profissionais, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene extraordinária em homenagem ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto. Integrantes das Forças de Segurança do Estado receberam a maior honraria concedida pela Casa, a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. A propositura partiu do deputado Major Araújo, do PL. Essa homenagem nessa data, ela tem mais a ver comigo, né? Eu me sinto integrante e representante de todas essas forças. Eu resolvi reunir tudo isso e celebrar sempre uma data que está esquecida. Amigos e familiares dos homenageados participaram da solenidade, como a pequena capitã Camille, que ao lado do papai é só orgulho. O sargento da Polícia Militar, Iracildo Sena, falou sobre o significado deste momento. Para nós é muito importante estar recebendo a homenagem do seu major, da Assembleia Legislativa, do trabalho realizado durante todo esse tempo que nós temos aí na Polícia Militar.